O que motivou a família a entrar no ramo da bovinocultura? Nós compramos a propriedade em Vila Nova há mais ou menos uns 10 anos e durante esse período quando nós compramos não tinha produtividade nenhuma. Então eu resolvi fazer medicina veterinária e após isso começar a trabalhar com algo dentro da propriedade. Quando eu cheguei na faculdade eu comecei a me interessar por outro tipo de animais, não bovinocultura. Animais silvestres, questão do meio ambiente. Então não foi direcionado mesmo o meu curso a bovinocultura. Então a partir das minhas especializações com animais silvestres, com também desenvolvimento do meio ambiente eu pensei em trabalhar nessa área. Só que como aqui na região eu acho que tem vários problemas com essa situação tanto a questão ambiental como a parte prática mesmo eu resolvi partir para a bovinocultura para tornar a nossa propriedade uma propriedade produtora de leite. E o curso que você veio, esse dia de campo que você está participando aqui, está trazendo algumas respostas que você precisa? Com certeza. Na faculdade o pessoal aprende mesmo. Na teoria, a prática é fora. Então igual eu falei, eu não me especializei em áreas de agricultura ou em outras áreas que me trouxessem o que eu estou trazendo hoje. Então hoje o curso me traz algo que eu estava buscando, que é um aprendizado mais prático, saber como lidar mesmo com ovinos, de que forma, tanta parte da cria, da reprodução, da nutrição e muitas oportunidades como esse processo silco-assoril. Isso aqui é algo importante para a nossa região, porque agrega valor, tanto a parte de pastagem também a parte ambiental, que eu acho que tem um nível bom de produtividade, além de estar agregando valor na propriedade.